Neto Cedente Era pra ser escondido, não é mais Vamos acordar esse frete, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse frete, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Alô Itaituba, meu parceiro no latim do forró Alô Renata, esse é de um chacal vivo, direto de Santarém Um chacal, um show de ritmos Meu parceiro Gema, barco motor, agora os terceiros, aquele abraço Alô meu parceiro Jonas, Mercante Boa Vista Aonde foi parar, o seu juízo já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido Era pra ser escondido, não é mais Vamos acordar esse frete, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse frete, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Puxa metal, felada, puxa metal, isso é de um chacal ao vivo Manda um abração pra galera e da quadra do Internacional, eu passei com o meu viegas Foi o meu pai quem me fez assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me fez assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma sede, um noite e dia, no meio da putaria O doutor se estourou, todo arrumado, só faz top do meu lado Só playboyzinha famada, aonde eu chego tem amor O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paizinho Foi o meu pai quem me fez assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me fez assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma sede, um noite e dia, no meio da putaria O doutorzinho estourou, todo arrumado, só faz top do meu lado Só playboyzinha famada, aonde eu chego tem amor O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paizinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paizinho Bora galera, vamos dançar no forró que se achar cá ao vivo Aí você já sabe, diz que aí 991597022 E deixa o show que eu faço Galera de Santa Maria, Boa Vista do Passari Peça num povo bacana, peça num povo que me acolhe Que eu amo de coração Beijo, João Chacal Arriba, mochacha João Chacal, hoje eu não vou trabalhar 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 Vou dar trabalho nesse paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sem parar, isso é de um chacal Pra cima, puxa metal, puxa metal Pela na puxa metal Hoje de manhã quando o despertador tocou Batei o desespero, eu não sei mais se eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse papar Por que a caixa soniu, ninguém pode ser E aí DJ Clay Serra, você vai trabalhar? Eu não vou, DJ Clay Serra, o sucesso de Brailha, o Evolutio Mega DJ Júnior, DJ Rai Silva Hoje de manhã quando o despertador tocou, bateu um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber, desparquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparapapapapapapapá Porque a caixa sonhou, ninguém pode separar Para papapapapapapapapapapá Porque a caixa sonhou, ninguém pode separar Petraia, porque a cachaça uniu, ninguém pode separar Isso é de Oxacal pai, se você não acredita, eu acredito Dia 25 de dezembro, de Oxacal, no Chicaia Ô festão, toda sexta e todo domingo tem pagodão do miolo Dona Laura, aquele abraço Para, 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 todo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou A galera só olhou, rebolou, 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 rebolou O malandro viajou, quero ver, merda é marra, essa aqui vai passar Se joga danar, sucesso do verão O malandro se acaba com o show ordinário, admira a pancada Do seu bobozão Para, 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 todo para e paralisou Para, 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 todo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou A galera só olhou Vai, vai, vai O especial do Gêva do barco, ponto aquário E aí, e aí, e aí, e aí, menino Quero ver, me tem marra, essa aqui vai passar Se joga danar, sucesso do verão O malandro se acaba com o show ordinário, admira a pancada Do seu bobozão Para, 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 todo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou A galera só olhou Rebolou, 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 rebolou E o malandro viajou Rebolou, 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 rebolou E a galera só olhou Rebolou, 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 rebolou O malandro viajou, vai viajar, vai lá E trazia o anéis, pediu o chacal diretamente do Paz Estúdio Ei, se liga, eu pego ela e tu pega amiga dela, bora, bora Tá vendo ali o parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha, só organizar, todo mundo pega Vambora combinar, tu vai naquela ali, que eu vou nessa de cá Eu pego essa e tu pega amiga dela, eu pego ela e tu pega amiga dela, eu pego ela e tu pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa, eu pego ela e tu pega amiga dela, eu pego ela e tu pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado, a parada é essa John Chacal, show de ritmo 991597022, John Chacal, onde toca? Lota Tá vendo ali o parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, só organizar, todo mundo pega Vambora combinar, tu vai naquela ali, que eu vou nessa de cá Tá vendo ali o parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, só organizar, todo mundo pega Vambora combinar, tu vai naquela ali, que eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu pega amiga dela, eu pego ela e tu bora Pega amiga dela, eu pego ela e tu pega amiga dela, tá tudo preparado, a parada é essa Quero mandar um abraço pra todos meus amigos do Facebook, do WhatsApp que curte meu trabalho, John Chacal Botou agora os terceiros, meu parceiro Gêva, um abraço Mega DJ Júnior, DJ Raiz Silva, casa de show Metrópolis E pra galera que curte o Barcalibre, só tem de abraço, John Chacal Vai, 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 John Chacal DJ Mega Boy, John Chacal Alô César, alô Paulinho, clube de jovem, passagem Alguém me falou, não quero acreditar, cê tá ficando com o outro, em menos de um mês eu for por meu lugar Foi beijando outras bocas, foge de mim se eu encontrar Vou agir feito louco, te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil, tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo avião e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração, cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo, me trago todo e a raiva acaba É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo, me trago todo e a raiva acaba É só você me chamar John Chacau Um show de ritmos Aproveitar o ensejo nessa canção maravilhosa Mandar um abração especial pro teu parceiro Rolado, evento, produções Dia 5 de agosto, todo mundo vai dançar comigo assim lá no paraíso John Chacau Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com o outro É menos de um mês, eu vou por meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu encontrar Vou agir feito louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo avião e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo, me trago todo e a raiva acaba É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo, me trago todo e a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar Barco, motor, aquário, os terceiro Meu parceiro, jeba, aquele abraço E a comunidade do paraíso muito feliz por reunir no palco Japão, evolução do forró Rocha Luka, jogo chacal Aô, maravilhas Show Vem com a gente assim daquele jeito Vem com a gente assim daquele jeito Vai, de um chacal Vai, vai, vai É de um chacal que tá trazendo uma nova revolução Se a mão no joelhinho vai descendo até o chão E você já aprendeu onde ficar à vontade Chama a guitarrinha pro solinho da maldade Chão, 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 chão As novinhas lá no chão Chão, 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 chão Todo mundo lá no chão Chão, 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 chão Papadinha lá no chão Chão, 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 chão Todo mundo vai no chão Eita, minha novinha vai no chão daquele jeito Sete, ô, chacal Vai Bora, senha, guita Faz o solinho da maldade aí pra me ver Eita Olha a novelha, tá trazendo uma nova evolução Chamou no joelhinho e vai descendo até Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Chamar a guitarrinha pro seu lindo, é uma heragem São sã, são sã, são sã, são, todo mundo vai no chão São sãs, são sãs, são sãs, são, uma periguete vai no chão São sãs, são sãs, são, safadinha vai no chão São sãs, são sãs, são sãs, são, todo mundo vai no chão São sãs, são sãs, são, gatinha vai no chão O sol, o sol, o sol, o sol, o sol, a periga é te ir lá no sol O sol, o sol, o sol, o sol, a gatinha lá no sol O sol, o sol, o sol, o sol, todo mundo vai no chão Eita, danada, desce até o chão daquele jeito Quem vai lançar, segura o checal É no chão, linda, maldade pra você, assim que você gosta Vai, vai, vai John Chacal, um show de ritmos Bora balançar assim no solio da petaleira Joga pra cima e vem com tudo assim Eita, danada, desce até o chão daquele jeito Bora, John Chacal, pra pressa Hoje ela tá pirada pela madrugada Com jeito de santa, de santa não tem nada E tá preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entrou danada, olha que foca essa barra Ela acha que essa noite é sequência de pintada Então senta, senta e concentra Experimenta Mexe gostoso que o papai arrebenta Vem com a fogueta, pina e senta Mexe devagarinho, mostra o que tu representa Senta e concentra, experimenta Mexe gostoso de um chacal arrebenta Vem com a fogueta, pina e senta Vem devagarinho, mostra o que tu representa Vem danada, vem devagarinho Senta, senta Hoje ela tá pirada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada E tá preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu em minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entrou danada, olha que foca essa barra Ela acha que essa noite é sequência de pintada Então senta, senta e concentra Experimenta Mexe gostoso que a Silma arrebenta Vem com a fogueta, pina e senta Vem devagarinho, mostra o que tu representa Senta e concentra, experimenta Mexe gostoso que o Rodrigo te arrebenta Vem com a fogueta, pina e senta Vem devagarinho, mostra o que tu representa Vem devagarinho, mostra o que tu representa Experimenta Experimenta É mexe gostoso que o pezinho arrebenta Vem com a fogueta, pina e senta Vem devagarinho, mostra o que tu representa Vai! Só na metaleira Destrói maestro! Oi, tudo bem? Vai! Eu vou te ver, a gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu vim te falar No fim de você, se não quisesse vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vizinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar, tô bem, com comunhão e bem Meu coração é seu, meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar, tô bem, com comunhão e bem Meu coração é seu, meu é seu também Cézio Machou e John Chacal gravações Diretamente do Casa Estúdio Eita! Vai, destrói maestro Oi, tudo bem, que vou te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu vim te falar No fim de você, se não quisesse vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vizinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar, tô bem, com comunhão e bem Meu coração é seu, meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar, tô bem, com comunhão e bem Meu coração é seu, meu é seu também Ai, coração vagabundo judia de mim Eita, com minha carne é fraca Jun Chacal, um show de ritmos Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando me esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só quis ele e não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lado Sem a pena escolher o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado E que adianta chorar pelo leite derramado? Foi aquela roupa e o batom Entra no carro, amigo, ouvindo o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Fazer aos pós, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca Bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Fazer aos pós, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca Esquece ele, ficar louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Ei, esquece ele, ficar louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Dona assumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só quis ele e não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lado Sem apenas escolher o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado E que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amigo, ouvindo o som E bota uma amada boa Vamos curtir a noite de patroa A zarar os boi, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca Bota uma amada boa Vamos curtir a noite de patroa A zarar os boi, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Eita, o menino serve de um chacal De troca-lota Eita, papai Vai, 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 vai Vamos, chacal Vamos, show de ritmos Bora balançar, isso é sucesso Bora deixar caos e maneres Eita Só vim me desculpar Hoje não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Pois eu vim te contar E faz o tempo me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Eu penso que eu pago Eu nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Essa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar Eu penso que eu pago Eu nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Essa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança Isso é a Dilma Neres E o João Chacal Diretamente do Santarém Contato para show 991597022 991597022 Liga essa João Chacal Um show de ritmos Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Essa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Essa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Ninguém me respeitar Essa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Essa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Amante não tem lar Porque amante não tem coração Amante não tem lar